Show de bola Tá no ar? Tá ao vivo? Estamos ao vivo já? 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 Agora já, 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 já Agora já, 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 agora Pega aqui, pega aqui, pega aqui Faz um som aí, filho Um som? Faz um som Cadê o Vendová? Tá ao vivo? Agora foi? Já foi? Foi? Estamos ao vivo? Tudo certo? Tudo certo? Ao vivo? Ao vivasso aqui em Cuiabá No clube da pizza, glória a Deus Aqui, você aqui, ó Já? Já? Já tá ao vivo, porém Olha, e eu, gente? Meu Deus Eu vou entrar Você não é muito bonito pessoalmente Mas na live parece que ele tá pessoalmente É porque a câmera tá longe, né? Tá faltando luz, eu acho Vai, vai, o Sônia falando Mal banhado, né? Ah, beleza O único que salva mais ou menos aqui É o violão dele É, o violão Eu achei que ele ia falar que era eu Não, né? Ô, Jesus Na verdade, eu acho que é o tapete, né? Eu acho que é o tapete É porque meu corte de cabeça tá muito feio hoje Mas vai melhorar Mas não é só o corte, não Não, mas eu acho que a luz tá fazendo nós ficar meio bom Meio bom, né? Meio bom, meio bom Olha, eu tô até meio magro, ó Ó Não precisa encoer a barriga, não Tá bonita aí, deixa eu ver Mostra aqui pra mim Olha lá Rapaz Cadê o seu? Pega o seu aqui, rapaz Peraí que é ao vivo Ao vivo? Pega aí Vou compartilhar na Facebook do Johnny Jones Fala que eu tô sem internet O celular descarregou, rapaz O celular descarregou, rapaz O celular descarregou Então, ao vivo, então, aqui no Velovar Segunda edição, versão live, né? Deixa eu só Como nós estamos Tem pelo menos uns 3 metros, né? Então, pode tirar Vamos tirar aqui Pode tirar Pode tirar Guardar Isso Menino, acho que eu tô Olha só Rapaz Queremos agradecer aqui a galera, né? Que nos Pessoal, isso aqui não é neve É fumaça Estamos em Cuiabá Estamos em Vaz da Grande, não Eu que falei Cuiabá Aquela hora Estamos em Vaz da Grande, mas não tá nevando, viu? Vamos ver aqui Deixa eu caçar nós aqui Vamos dar um abraço pra galera Já está sintonizado com a gente E eu achando que eu tô na rádio, né? Não, sintonizado Atos FM Que fica aqui, né? Sim Atos FM, inclusive Que nos ajudou, né? Na divulgação aí É, ué Programa Conectados Né? Que você não fala mais comigo lá no Programa Conectados, né? Ô, Tio Mano Desculpa Tô sem moral Não, eu vou Eu vou falar contigo Relato Tô sem moral mesmo Quem que tá na nossa live aí já? Tem alguém? Edilene Milhomen Edilene Milhomen É, começou Bateu palminha Deus abençoe Glória a Deus Compartilha aí, tá? A gente tem 13 pessoas adiante Já? Já 13 pessoas Pessoal, queremos já, desde já, retratar, tá? Nossa, nosso atraso Um pouquinho só, né? Uma hora É porque o VLT não chegou Aí a gente não conseguiu chegar a tempo também Verdade O VLT atrasou um pouquinho Então, Tio Mano Vai lá, Paci As coisas da vinda de VLT Deu uma atrasada, gente É, então Talvez na próxima Copa, tá? É isso aí Estamos aqui com o Jonas É eu mesmo É o seu? É eu Jonas Fonseca É nós Araújo Fonseca É o das quantas que eu mais Araújo Fonseca Araújo Fonseca é minha esposa É verdade? Minha esposa E Augusto Araújo Fonseca é meu filho Araújo Fonseca É Família do Jonas aí Já estão acentuados com a gente? Será? Vou mandar aqui o link Manda o link pra esse povo tudo aí Manda esse povo Eu tô compartilhando pra todo mundo aqui também Bom demais Bom, enquanto isso Então, quando nós vamos compartilhando Chamando a galera aqui Tá? Você que tá aí Vai compartilhando também com seus amigos Beleza? Estamos aqui na segunda edição do Velovar Live, viu? Verdade Segunda edição, será que vai ter a terceira? Vai sim Não me dê Jesus Se não der lockdown, né? A gente vem Aham Nem que seja mais cedo Nem que a gente comece às 8 da manhã Mas vai ter E nós estamos aqui no Clube da Pizza em Vádia Grande Vádia Grande Olha essa coisa linda, ó Olha o Mar lá Muito bonito aqui, ó O Mar O Mar da Galileia É isso aí Quero agradecer O Mar da Galileia É isso aí É isso aí Amém. 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 O povo não andar, vão ficar, vão chorar A verdade é assim Só os cias que poderão entrar neste lugar Quem faz errado e insistir em errar não vai entrar Então se prepare o dia, vem aí Então se prepare o dia, vem aí Bomba! Mas tem que ser fiel, fiel, adeus pra suíça Eu não sou daqui, o meu lugar é o céu Eu não sou daqui, o meu lugar é o céu Eu não sou daqui, o meu lugar é o céu Eu não sou daqui, o meu lugar é o céu O meu lugar é o céu Céu, 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 céu Meu lugar é o céu Meu lugar é o céu Oh, bom demais da conta João Nasson Seca aqui em Velovar Live Tamo junto, vamos lá Muitas vezes a gente procura as felicidades em tantos lugares Esquece de procurar a felicidade de Jesus Cristo Só Ele é a verdadeira paz, a verdadeira felicidade Vamos lá Eu busquei felicidade no mundo de ilusão Quando vi a realidade foi só decepção Percebi que na verdade Enganei meu coração Ah, eu chorei Olha o que eu pensei Eu pensei que ter amigos Pudesse resolver Eu pensei que o dinheiro Pudesse preencher O vazio que existia No fundo do meu ser Me enganei Oh Quando olhei pro céu Seu nome eu chamei Te dei meu coração Meu Deus, eu te encontrei Acabou a solidão Feliz agora eu sei Que eu não posso viver Sem o teu olhar E o meu coração É teu lugar Que o maior prazer É te adorar E enquanto viver Eu vou te amar Eu pensei que ter amigos Pudesse resolver Eu pensei que o dinheiro Pudesse preencher O vazio que existia No fundo do meu ser Me enganei Quando olhei pro céu Seu nome eu chamei Te dei meu coração Meu Deus, eu te encontrei Acabou a solidão Feliz agora eu sei Eu não posso viver Sem o teu olhar E o meu coração Jesus É teu lugar Que o maior prazer É te adorar É te adorar Jonas Já já nós voltamos Vamos lá Vai com tudo Amém Só entende de deserto Quem já passou Só entende de tristeza Quem já chorou, quem já chorou Quem nunca foi traído por alguém Quem nunca foi desamparado e ficou sem ninguém E um dia sozinho já desabafou Dizendo, ai meu Deus, tô sofrendo demais Já tô no meu limite, eu não aguento mais Eu não aguento mais O que eu vou fazer? Pra onde eu irei? Qual é a ponta que pra mim vai se abrir? Qual é o dia que o milagre vai me encontrar? Tô esperando há tanto tempo, esforço nesse vento Que só balança o meu barco nessa imensidão E o desespero que só vem pra me tirar o chão Vou encarar a tempestade e o vento aval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural Se Deus mandar eu vou, vou caminhando Eu vou Vou encarar a tempestade e o vento aval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural Se Deus mandar eu vou, vou caminhando Só entende de deserto quem já passou Só entende de tristezas quem já chorou Quem nunca foi traído por alguém Quem nunca foi desamparado e ficou sem ninguém E no quarto sozinho o dia já desabafou Dizendo ai meu Deus, tô sofrendo demais Já tô no meu limite, eu não aguento mais O que eu vou fazer, pra onde eu irei Qual é a porta que pra mim vai se abrir Qual é o dia que o milagre vai me encontrar Tô esperando é tantos tempos, forço nesse vento Que só balança o meu barco na imensidão E o desespero que só vem pra mim E o desespero que só vem pra mim tirar o chão Vou encarar a tempestade e o vento aval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural Se Deus mandar eu vou, vou caminhando eu vou Vou encarar a tempestade e o vento aval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural Se Deus mandar eu vou, vou caminhando eu vou Vou encarar a tempestade e o vento aval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural Vou caminhando eu vou, eu vou Chega pra cá, Ítalo Bom demais a conta, bomba, vamos lá, bomba Tô saindo de cena, eu fico aqui, eu saio Fala, vai embora, sai de cena Quero agradecer, vai com Deus Quero agradecer a participação do Jonas Fonseca É nóis, tamo junto Em breve live, só live né? Vamos fazer Em breve live do Jonas Fonseca Já, já vai sair Hoje foi só uma amostra grátis Vai ser um trem bom demais Deus vai abençoar Duas horas, quatro horas de live? Sei lá, cinco, dez Eita, você viu? O sound da multiplicação A voz tem que tá muito boa né? Com certeza Queremos agradecer o Jonas Amém Eu o Jonas Fonseca no Instagram Jonas Fonseca no Facebook E em breve no Youtube também Em breve no Youtube Eu quero agradecer então o Jonas Fonseca É nóis, tamo junto Tamo junto Precisou, grita aí Tchau gente, Deus abençoe todos vocês Mão bata também Esse irmão Olha, engraçado o Demad Gente É pra gritar Ô, fala com baguncinha Com mais temperada Esse negócio Esse é fã de baguncinha Jesus Só bem esse baguncinha Falou gente, Deus abençoe todos vocês Amém Amém Vamos lá Vamos aqui enquanto o pessoal do Atos 29 Começa a se preparar aqui Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tem 30 pessoas já na nossa live É isso aí Vai compartilhando Você que tá vendo a gente Tá Enquanto o pessoal tá Tá metendo aqui Vai arrumando pro Atos 29 Agorinha Atos 29 O DJ já tá aqui já Pequeno esse DJ aí, né Gente boa ele, rapaz É igual um som de Deus na vida dele, né Grande demais Isso aí Tamo aqui no Clube da Pizza Clube da Pizza Rapaz, eu tô sentindo o cheiro Ele tá quase terminando a live Pra poder Vamos parar por aqui Não, mas isso aqui tem O Atos 29 ainda Ô, o Joey não pode aparecer? Não pode? O Joey não pode? O Joey não pode? O Joey pode Pode Ele tá de máscara, rapaz É só Ele fica no... Ô, desculpa, rapaz Desculpa, tia Joey Joey Joel, pessoal Tá Aí Ô, o Joey, pessoal Vamos botar ele pra falar um pouquinho, né É A tia passa já O endereço As mídias sociais Do Clube da Pizza Joel, pessoal Do Clube da Pizza Fala aí, galera Tudo bem? Agradecer primeiramente, né Por estar trazendo esse evento aqui Na nossa laje aqui do clube, né E vocês possam, né Tá fazendo os pedidos aí Pelo telefone 300860770 Você pode estar fazendo o seu pedido Qualquer lugar do Brasil, viu Você só pedir Não, pediu Nós estamos entregando Pé-Bai e Varza Grande Aí Pedra 90 também Pedra 90 Você já tá apelando, né Em outra cidade, né Você tá apelando Pedra 90, irmão É mais perto chegar em Rondonópolis Que no Pedra 90 Ó, nós entregamos em Rondonópolis Mas Pedra 90, infelizmente Não, não dá Então aqui do Pedra O técnico, né O pessoal de Cristo Rei, não Pedra não tem ninguém Não, eu quero ouvir O povo do Pedra vir aqui Tinha que ter saído ano passado De lá, gente É isso aí Clube da Pizza, muito obrigado Agradecemos aí Redes sociais Instagram Facebook Você pode estar acessando lá Clube da Pizza VG No Facebook E Clube da Pizza Underline VG No Instagram E tá seguindo nossa página Acompanhando nossas promoções Vamos estar postando algumas promoções em breve Lá no nosso Instagram e Facebook E acompanha nós lá E quem sabe você consegue uma promoção muito boa Isso aí Show de bola Isso aí Obrigadão, Joey Abençoado Tchidãoção Show de bola Atos 29 tá quase pronto? Tá quase Quase Malemar? Ah, vai ter perna Malemar Pois ou Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou ali Vai não Uns 50 centavos Você fala com o povo, hein É Você quer que eu pegue sua bíblia ali? Ou você que tá Que eu pegue Eu pego ali, ó Minha bíblia tá dentro da motila Ah, não Tô uma aqui, ó Um pacinho, moleza pro senhor Cadê? Põe aí pra mim Aqui, ó Aí Tô Aí Eu vou ali Uns 50 centavos Essa é pesadona Fica aí, fica aí Fica aí, não É pra mim Ô, gente Tchau, por Deus De novo aqui na live Vem louvar Pra mim é uma honra É uma honra E eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Gente, eu sei que tá Espiando aí no Facebook Do Vem louvar Tá sendo compartilhado no Em quais Facebook Ítalo Vem louvar E quatro produções Atos 29 E Jonas Fonseca É Acabou de O que tá com o corte novo Estilo Bem abençoado mesmo É Siga ele lá Música abençoada Gente A gente tá brincando Com o pessoal Do Pedra 90 Mas o pessoal Do Pedra 90 É uma benção Deixa eu já Deixar o recado Aqui Porque a última vez Uma irmã puteou Minha orelha Ítalo É Falando que Pedra 90 Não é tão longe Assim não Por isso que eles Por isso que eles Não quis levar O VLT Até lá Foi só Até Beirana Ali Atacadão Olha Fazendo um Merchant Gente Você aqui Tá do outro lado Aí Abra sua Bíblia Aí Fazendo um favor Em nome de Jesus Isso Lá no livro De Isaías Bíblia Tique Essa aqui Gente Isaías Capítulo 58 Amém Enquanto isso Atos 29 Tá se preparando Aqui O DJ Já tá Vem aí Já arrumando Daqui a pouquinho O Pastor Aldo Daqui a pouquinho O irmão Naldinho Naldinho 29 Desafiando eu No jogo De videogame Não tem amor A vida Se ganhar De mim Eu desligo A televisão Todos Todos acharam Cadê E aí Chamada Quem perder Paga uma pizza Aqui no trupe da pizza Fechou Então fechou Isaías Capítulo 58 Aleluia Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Gente Clama em alta voz Não te Desdenha Ele Vá A tua voz Com a trombeta E anuncia O meu povo A sua transgressão E a casa E a casa De Jacó E seus pecados Vou ler de novo Gente Clama em alta voz Não te detenhas Eleva a tua voz Como a trombeta E anuncia Ao meu povo As suas transgressões E a casa De Jacó O Senhor Já por Deus Levei Gente Clama em alta voz O Espírito Santo Principalmente Nesse momento De dificuldade Que nós estamos tendo Gente Por causa da pandemia Do tal coronavírus Vamos clamar A Deus Vamos pedir perdão Para Deus Por todos os nossos pecados E assim Eu tenho certeza Que assim como o povo Clamou Lá No Egito Para que Deus Venha ter a libertação Deles Se a gente clamar Também Através dessa live Quando você for lá No culto Na sua igreja Ou no culto online Se você clamar A Deus Eu tenho certeza Que Deus Vai nos libertar Dessa pandemia Em nome do Senhor Jesus Vamos clamar Em alta voz Com sabedoria Com fé E eu tenho certeza Que o poder de Deus Vai vir sobre cada um de nós Amém? Glória a Deus Está tudo E o Atos 29 Como que está? Então eu vou contar piada Vou contar piada Fazer piada? Vou contar piada Ah já estragou a piada Já brincadeira Não dá certo Chega aí Vou falar Vou falar Fala aí Fala aí Pode falar Pode falar? Pode Está filmando aqui Está filmando Está filmando O milagre O milagre foi Foi tanta Que nem veio hoje Eu não posso ficar zoando Deles não Senão ele não chama Para o terceiro Vem louvar Verdade Né? Vem louvar Ele nunca vai comer mais pizza Do clube da pizza É porque O clube da pizza Abençoa o irmão Bá Agora Ítalo Nem cotinha De massa de mandioca Com maionese temperada Rapaz De onde que tem isso aí? Fala onde é que eu quero ir lá Lá no CPA Nossa Bem ali também Para de chamar CPA é bem ali A estrada do VLT Está bem ali Você panha o VLT Dá para ir de VLT? Dá 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 Mas você tem que ir Adão em cima dele Né? Dá não Dá não É isso aí Atos 29 daqui a pouquinho Está na área já Daqui a pouquinho Pastor Aldo Cadê? 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 Sabe por que eu vou fazer um Aí o DJ Saltou o som do DJ Vamos cantar? O DJ Vamos ver se não consegue Cutar para rima Bora lá vai Não sou bom de rima Só foi de rima Severo nos 30 Vai Vai Um, dois, três Sim, vai Vê não vai É Pode crer Clube da Pizza Para você Tchau por Deus É isso aí Eu quero ver Ah, já Tá muito ruim Não, eu já O pastor Aldo já ia te chamar Nós para cantar Eu ia começar a falar Do piquinho aqui Na rima Falando em piquinho Vamos agradecer o pessoal Que está nos ajudando Opa Já falamos do Clube da Pizza Clube da Pizza Melhor pizza da região Opa Do Brasil do mundo Menos pé da novena Não, eu estou brincando Pé da noventa também Tem que pedir hoje Para chegar amanhã No mínimo No mínimo É igual produção Você pede dois dias úteis Para poder entregar Quando vem os produtos de fora Mas é assim Isso se não parar No meio do caminho Alfanda e gata chá Você compra a pizza A 30 lá Chega a 60 Olha Ou as vezes você paga Eu estou brincando As vezes você encomenda De fora Não é uma pizza Mas você vai Alguma coisa de fora Você paga no cartão de crédito O dinheiro Já sumiu da sua conta E o podruto nada Demora né Aveão Rapaz Cadê o pessoal Cadê o live Cadê o live A senhora descarregou De novo Só Jesus Vamos ver aqui Quantas pessoas Ao vivo com a gente É que minha internet Também está uma benção Alguém consegue ver Quantas pessoas Está com a gente Ao vivo aí Alguém consegue ver 50 Eu ouvi 50 Oi 50 Dá-lhe mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Tio mano Vamos lá Vamos lá 50 Compartilha Dole uma 32 32 34 Está subindo Deixa eu dar um abraço Para aquela pessoa Que mandou Um abraço Isso Bem dali Do lado do pedra Donato Rafael Donato E a filha dele Melody Se você estiver assistindo Um forte abraço Deus abençoe Obrigado por ter O milagre do Jonas Também está assistindo Também com a gente É mesmo Tá rapaz Taísa É mesmo Está assistindo Um abraço para a Taísa Para o Augusto Pequeno Augusto É Ele é casado Rapaz Parece que não Mas Seis anos Só seis anos E ela deixou Você cortar o cabelo assim Ela que cortou O cabelo Ah ela é cabeleireira Né não Aline Aline As duas Alines Aline minha e Aline dele Aline que tem Aline A Sofia E para a Ana também A minha bênção já veio Com outra bênção Junto Já veio com o pacote Já veio com o pacote Aline A Ana E Aline E a Sofia A bênção dobrada Não Mas com o Joe A gente não pode brincar não Senão não come pizza Daqui a pouco ele desliga o som ali Ele está do lado do som Ele desliga o som Daqui a pouquinho ele deixa a pizza passar do ponto Né Não vai Entendeu? Eu estou brincando Atos 29 está no jeito aí? Está no jeito Pode crer? Já pode ir pegando Então passando aqui Já vai pegando aí Já vamos Pode soltar o beat aí DJ Vamos lá Já falei certo? Solta o beat? Está certo? Eu não Solta o sol Solta o som DJ E você Se você Não Depois eu faço Depois eu Vou mandar um Tá Tá baixo o som? Quer mais som aí? Aumenta mais um pouco a mesa Aí Aí Atos 29 chegando na casa Ahu Glória a Deus Atos 29 chegando no clube da pizza Mano rap Ah o Mano Junior correu daqui Então por que? Eu tinha que complementar Suave na nave Tudo certo? Atos 29 nas redes sociais Atos 29 Instagram E no Facebook Atos X X Ix Números Romanos Rapaz Ix Eu nem sei o que significa Mas é Ix É quase um e quatro produções Mas é Ix 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 Pastor Queremos agradecer o pastor Clodoaldo Né? Se passou abençoado aí Gente boa demais A conta rapaz Ele é pastor lá da igreja Do Castelão Isso Praerinho Castelão E ali pertinho também Do lado aqui Quase chegando perto É mais perto Show de bola? E aí vamos deixar Isso Glória a Deus Por favor Fica à vontade Eu tenho que ir Ah já tá tudo certo? Tudo certo Tudo certo? Fechou Agora nas pranchas de banda E vocês ficam com a maior qualidade Fechou Pode deixar Fechou É só ficar aqui Pessoal Você que tá assistindo aí Vai pular Vai dançar Vai glorificar a Deus agora Com Atos 29 Yo Glória a Deus A igreja é nóis Atos 29 chegou Vai segurando a igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis A igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis O fariseu me critica Quando ouve a minha rima Fala mal do meu som E diz que é heresia Não sabe nada de mim Nem do meu testemunho E não conhece a minha vida E muito menos os meus frutos Vai ficando o processo Eu não dou pérola Pra porco Sábio entra em parafuso Quando Deus usa os loucos O mover aqui é forte Prepare pro sacode É a igreja primitiva Em forma de hip hop A igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis A igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis A igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis A igreja É nóis A igreja É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis Então firmão Se liga aí parceirão O senhor é meu pastor Em qualquer situação Nós vence a morte Com ele nós é mais forte Pra pisar no inimigo Sem precisa de sorte Do homem na terra Que se perdeu nas trevas Onde tiver Vinte e nove Tem luz nas vielas Pode crer É trutão Cê pode acreditar A igreja é nóis E agora é nóis que tá A igreja É nóis É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis A igreja É nóis É nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis A igreja A igreja A igreja somos nóis Levanta a mão povo de Deus E vem com nóis Vem com nóis DJ Fat B Mano Rap Junior Naldinho E eu Aldo Atos 29 na área Aham Atos 29 eu sei tá escrito Sinais de um novo tempo na era que se aproxima O noivo vai bradar, vem buscar, fica ligado Jesus está voltando e você ouve no rádio Em meio a guerras fome tem suicídio e depressão O povo tá sofrendo para esse prisão As pragas já chegaram, tão aí para matar Tudo revelado, pode acreditar Eu vou falar com Cristo da igreja diferente Dizer que segue firme e não brinca de ser crente Falaram pra mim que João já falou A vida do filho do homem é o princípio da dor Vem, vem, vá Eu vou contar um pouco de uma história real Não é gibi, não é mangá, esse é um livro fatal Se eu puder colocar um nome nessa história triste Covid-19, o coronavírus, o resto você decide A palavra de Deus aqui já se faz bem clara Apocalipse acontecendo na nossa cara Filhos contra pais e pais contra seus filhos Esposa assassina o próprio marido Atentados, explosões, massacres e bombas Reflexos da humanidade que tá cheia de lombra É mano, Salomão já tinha dito há muito tempo atrás Eclesiastes 9, 3 é o versículo A loucura tá na mente do perdido O ódio tá plantado no coração do cativo Infelizmente eu vejo isso em nossa nação Inimigo plantando briga no meio dos cristãos Tem nego valorizando demais quatro paredes Mas esquece que Jesus levou a palavra dele No meio da galera, na casa de um ladrão Debaixo da oliveira ou a bordo de uma embarcação Onde estiverem dois ou três ali eu estarei Ou seja, o que importa é que você adore ao rei dos reis A oração que tu faz dentro de casa É igualzinha aquela lá que tu faz na igreja Na verdade eu acho que o nome tinha que ser prédio Porque a igreja do Senhor é o meu corpo, eu não nego Em tempos de pandemia vi muita gente vazia Brigando por álcool em gel e outros por comida O caos que assola o mundo de um vírus bem profundo Que mata mais que as guerras do tio sano submundo População preocupada, escondida dentro de casa Tem nego que duvida das escrituras sagradas As cidades estão vazias, casas de portas trancadas Moradores não deixam ninguém mais entrar Como disse o profeta Isaías Na profecia da Bíblia Que cabulosos seriam os últimos dias Cheios de guerra, doença, miséria e covardia Novo tempo eu diria que é só uma metáfora Que intitula a música que eu trago a minha levada O futuro não é tão bom quanto a gente pensava E eu só quero que a humanidade seja salva Arrependam-se enquanto ainda temos tempo Jesus é o único que acaba com esse sofrimento Atos 29 trazendo palavra de vida Conexão R.A.P. para as almas feridas Tem Atos 29 Novo tempo Atos 29 rapaz, está na casa Vamos lá então Atos 29 com mais algumas canções Agora já são exatamente quantas horas? 18 horas e 54 minutos em Varysa Grande, Mato Grosso Nós vamos aí até umas 19 e 10 No máximo aí 19 e 15 Né, Joey? 19 e 15 aí Beleza? Vamos lá então Continuando Atos 29 Atos 29 Eu dei um barça nesta droga e deixei ela de lado Fica minha vida, vale mais que um cigarro Embriagado e consumido neste vício que é maldito Que destrói os meus irmãos, do que mata os meus amigos Erguei minha cabeça e cramei ao meu senhor A vida com Jesus representa mais valor Representa mais ação Representa atitude, liberdade e condição Pro sistema aqui não Bauros manos dominados Pro sistema um bom ladrão Vícios e bebidas, muita droga e diversão Vários manos estão caindo pelos becos da viela Pelas ruas da favela Olha lá mais um irmão Dominado pelo drink, pelo drink, pelo crack Pelo dia ou caminho Pela noite uma viagem Um labirinto perigoso Paranoia, depressão Uma tristeza que é profunda Maltratando o coração Mas um dia eu entendi E cair foi na real Entendi com Jesus Cristo A minha vida é mais real É por isso que eu te digo Ligar a cabeça, ficar de pé A vida continua Você pode, tenha fé Ficar de pé eu falarei Se não pode eu te ajudo Se não tem eu te dou Sou o caminho, sou a vida Sou a paz e sou o amor Sou vitória, sou derrota Porque assim diz o Senhor Ficar de pé que eu te ajudo Ficar de pé que eu te ajudo Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé eu falarei contigo Eu sou o Deus do impossível Deus de Abraão Ficar de pé que eu te ajudo Ficar de pé que eu te ajudo Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé eu falarei contigo Eu sou o Deus do impossível Deus de Abraão Para mim e pra você Levanta e fica de pé Sofrer comigo as aflições Como bom soldado A vida é difícil Mas na luta tem milhões Comendo pó e água Pregando o evangelho E vivendo da palavra Escuta essa canção E entenda o meu clamor Entenda quem é gosto E quem é adorador Louvado é meu Senhor O Altíssimo Rei da Glória O glorioso, poderoso O onipotente, onuciente O início, o começo O meio e o fim O alfa, o ômega Tudo isso é pra mim É mão forte e é Senhor É poderoso embaixador É o ouro, é a prata É o socorro bem presente É o caminho, é a vida É a vitória para os crentes É refúgio, é morada A presença do Senhor Tem poder na tua palavra Que transforma o pecador Ficar de pé que eu te ajudo, filho Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé eu falarei contigo Eu sou o Deus do impossível Deus de Abraão Ficar de pé que eu te ajudo, filho Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé que eu te dou a mão Ficar de pé que eu falarei contigo Eu sou o Deus do impossível Deus de Abraão Ficar de pé na paz do Senhor Ficar na fé, paz e no amor Ficar de pé que a vitória é sua Eu fiz uma promessa e ela continua E aí Glória a Deus Ficar de pé rapaz Vivendo, sonhando Nunca desista dos seus sonhos Tá ligado? Independente das circunstâncias Independente das adversidades Existe um Deus que olha por ti Tá ligado? Nunca desista dele Nunca desista dele Sabe por quê? Porque tenta desistir faz parte E só os incomodados voltam pro combate Quem vive e sonha acredita que nunca é tarde O tempo ruim vai passar Só uma fase Despertar, seguir em frente em alta voltagem E assim vários ficaram no caminho Ficaram pra trás sozinhos Sonhos interrompidos Exemplos de fracassos Tá cheio de vitória também Basta você escolher que hoje será melhor Que alguém Reconhecimento sempre tem pra quem faz bem feito Na ganância do mérito próximo é o personagem perfeito Sentimentos negativos Passa calmo o coração Fé naquele que traz paz em meio à tribulação O caminho é longo e ao mesmo tempo doloroso O caminho é estreito e no fim será honroso Vamos que vamos a ele a glória Temer porque se Cristo já nos deu a vitória E mesmo estando difícil não pode parar Enquanto respirar haverá esperança E aí a fé meu irmão A fé é essencial e não pode faltar E mesmo estando difícil não pode parar Enquanto respirar haverá esperança A fé é essencial e não pode faltar Uma pá de coisa tá aí pra atrasar o lado da gente Não importa o jardim que tu tá Sempre haverá serpente O atraso não é uma recusa Continua buscando Levanta a cabeça, sacode a poeira Persiste vivendo e sonhando Se fosse fácil de alcançar Não há de que sonhar Se fosse fácil de vencer Não há de que lutar Tu precisa ser um guerreiro É guerreira buscar o que almeja A tua certeza alcançar ou fracassar O que deseja Você precisa querer pra poder ir mais além Primeiro passo é seu e de mais ninguém Não adianta tentar achando que não dá Sinal pra fracassar Não adianta só querer Tu tem que levantar Fé é o alicerce pra te manter de pé O amor é paciência e o segredo pra tudo O que nos fortalece é as dificuldades que passamos Por isso eu sigo Vivendo e sonhando E mesmo estando difícil Não pode parar Enquanto respirar Haverá esperança A fé é essencial E não pode faltar E mesmo estando difícil Não pode parar Enquanto respirar Haverá esperança A fé é essencial E não pode faltar E mesmo estando difícil Não pode parar Enquanto respirar Haverá esperança A fé é essencial E não pode faltar E mesmo estando difícil Não pode parar Enquanto respirar Haverá esperança Muita fé, muito amor Naquele que tá lá em cima Tá ligado? Não pode faltar Não para não, parceiro Às vezes A sua bênção tá mais próximo de chegar Do que você desistir Tá ligado? Desista não A fé é essencial E não pode faltar Aí, amém Queremos agradecer aí Ao convite Da I4 Produções Da organização Do Vem Louvar Dizer que é sempre Uma satisfação enorme Poder somar com os irmãos Nessas correrias Nesses eventos E tamo junto, Ítalo Irmão Bá Tamo junto, meu querido Pra ele tá com saudade De você, meu querido Vou colar lá Amém Amém Quero apresentar aqui A rapaziada do Atos29 Né? Nos toca discos DJ Fat B Mano Rap Júnior Júnior Naldinho Naldinho Nosso técnico de som tá ali Quase não aparece Mas, né Luquinhas Registrar aí A presença dele E eu, pastor Aldo É... Pra que não fique Só nas nossas palavras, né Eu quero compartilhar uma Uma mensagem com vocês Mas antes Mandar um abraço Pra galera do Praeiro Do Praerinho Né? Da zona Zona Leste Da Baixada Cuiabana Pra toda Cuiabá Pra toda Várzea Grande Mandar um abraço Pra família Castelão E em especial Quero mandar um abraço Pro Mateus, né Parabéns Mateus Mateus é um varãozinho, né Varãozinho lá da igreja Filho dos nossos Nossos amigos Pastores Reginaldo e Catarina Hoje é aniversário Do Mateus E... Tamo junto Mateuzinho Deus te abençoa grandemente Né? Aproveitar e mandar um abraço Pro Murilo também Que é aniversário do Murilo E eu queria compartilhar Rapidinho com vocês aqui Irmãos É... A palavra do Senhor Lá em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Diz assim Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Amém? É... Nós vivemos um tempo de dificuldade Nós vivemos um tempo difícil Nós vivemos um tempo de... De pandemia Nós vivemos um tempo de... Muito... Muita dor Muito choro Muito choro Muito luto Muitas percas E... Nesse momento A única coisa que pode... É... Trazer o alívio Para nossas vidas É a palavra de Deus E ela fala isso sobre... E ela fala sobre isso sobre... E ela fala sobre isso aqui no livro de Pedro Né... Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele é que tem cuidado de vós... Então o ato 29 Nessa noite... Nessa noite veio trazer uma mensagem para vocês aqui Para você que está em casa Nos assistindo É para que você descanse Na palavra de Deus Descanse na bondade E na misericórdia de Deus Amém? A Bíblia fala lá em Êxodo Capítulo 20 A partir do verso 8 Assim ó... Lembra-te Do dia de sábado Para santificá-lo Seis dias trabalharás E farás Toda a tua obra Fala para nós Não fazermos obra alguma Porque este dia é do Senhor Porque em seis dias fez o Senhor O céu e a terra O mar e todas as coisas que nele há E repousou no sétimo dia Portanto o Senhor abençoou o dia de sábado E o santificou O descanso no sábado Né... A gente está falando do sábado Muitas vezes Pode ser que você está se questionando agora Na tua casa, né Ah, eles estão falando para descansar no sábado Para aguardar o sábado Mas é sábado e eles estão lá Né... Mas na verdade Esse descanso aqui Que a Bíblia fala Ele começa na sexta-feira às 18 horas E se encerra no sábado às 18 horas Mas o que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos Não é sobre um descanso físico Não é sobre um descanso dessa nossa matéria O que a Bíblia está falando aqui É para que nós possamos Ter um descanso Na palavra de Deus Através da nossa fé Através do nosso empenho De buscar Jesus De buscar a palavra de Deus E nós vivemos nesse meio, né De tanta dor De tanta tristeza De tanto luto Mas nós viemos aqui nessa noite Para oferecer algo Muito maior E muito mais prazeroso Nós estamos aqui nessa noite Para anunciar Jesus O título vem louvar Que a Bíblia fosse lançada Mas nós estamos aqui Para falar daquele que pode trazer paz Em meio às guerras Em meio às guerras Nós estamos aqui para falar daquele que pode trazer luz Em meio às trevas Em meio às tantas incertezas Amém Então Atos 29 Eu quero agradecer Eu quero agradecer o Mombá É o ser, rapaz Agradecer a todos O professor João Muito obrigado Por estar aqui com a gente A rádio Atos FM Por ter divulgado a nossa live Através do programa Estão conectados Em quatro produções Né Nossa produtora Que inclusive Né Faz parte aí Com a galera Agradecer também O pessoal da Bebop Né Todo esse aparato bonitão Aqui ó Tá vendo aí ó Os microfones sem fio Tudo pronto aqui Tudo Que deixou a gente até mais bonito Ah véi Tô parecendo Né O galã de cinema Rapaz Ó Essa pera aí Meu A galera agradecer também O pessoal da Bebop Meu Deus do céu Esse povo é demais Enfim Então o Atos Fígional Vai encerrar Né Assim que ele terminou A gente também já vai Finalizar a transmissão Mombá Considerações finais Eu vou ali já Preparar porque eu vou comer pizza Tá E vocês Da hora que você terminar Se tiver Se sobrar pizza Aí Brincadeira Terminando A gente tem uma pizza ali Pra enfrentar Um gigante pra enfrentar Rapaz É Esse povo Que quer Eu vou orar pela sua vida Estou orando pela sua vida Pessoal Muito obrigado Voltamos no mês que vem Se tudo correr certo Dia 11 de julho Teremos outra edição do Vem Louvar E tá Agradecer também O pessoal Que comentou Comentou a live aqui Tá gente Um forte abraço Deus abençoe vocês Sou do Ministério Talentonado Que também faz parte do Vem Louvar Junto com essa galera toda Que veio adorar A Jesus E que Deus abençoe você E tudo em chafamia Gente Com vocês Continua com Atos 29 Tchau Creia Tenha fé Venceremos em nome de Jesus Cansado Nocauteado Refletindo a falta de calma Peço a ti Que refrigere minha alma Fatos corriqueiro Murro Em ponta de faca Vício Prostituição O espírito de mim Afasta Satanás Foi calculista E sempre armou as ciladas Várias vezes caí no erro Poucas vezes acreditei na palavra Drink Fumaça Pico da garrafa Boca da lata O cão encheu barriga Com as minhas vaciladas Não vai Vem pra cá Não vai E vai pra lá Com apenas uma dose Ele vinha pra devorar Era uma nas ideia E você Sabe qual é Acende o cigarro Virava o bicho Ia atrás de mulheres Em busca de emoção Prazer e viagem Ignorava os crente Me acovardava da verdade Não tava nem aí Nem ligava pros meus amigos Passaporte carimbado Irmão Para o abismo Atitude cabulosa O inimigo achava graça Jeová girei Shadai de mim Se envergonhava Cigarro entre os dedos Nervoso e quieto Sempre que olhava pra um crente Via um sorriso aberto Eu perguntei pra um deles Qual era o motivo da alegria Me respondeu que Jesus Era o Senhor da sua vida E quando eu fosse embora Pediu pra me preparar Porque se o diabo perturbasse Deus proferiu o escape Palavras fortes que me arrepiou Senti na pele que alguém Comigo se importou Piedade Senhor Quero sentir o seu sopro Me sinto como um verme Sobre o resto de um cachorro Inclino teu ouvido pra mim É o que eu te peço Quero ser livre Como foi Seu povo no deserto E me liberta Senhor Das coisas deste mundo Rebelião na prisão Sem muro Jesus porto seguro Nos teus braços eu quero descansar Correndo Tu errei pra te abraçar Meu pai Meu pai Tu fez a minha herança Meu pai Ação da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso está em ti Tudo que eu preciso está em ti Senhor Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa Comer em tua mesa Com crédito pra ardeira eterno Era a vergonha do céu E o orgulho do inferno Ideia sem nexo Mas minha chave o maioral No fundo mais vazio Que um ladrão de varal Pronto pro rolê Direto e reto os problemas Satanás na correria Irmão Dos meus esquemas Ao sair Trombei aquele crente de novo Semblante impactante Era impossível olhar no teu olho Mesmo assim Eu disse a ele Que tava desnorteado E implorei Socorro naquele instante imediato Com a cabeça baixa Sem coragem pra te encarar Pedir pro irmão Que começasse a orar Momento de alegria Glória de Deus me cobria O meu coração descongelava É só o que eu sentia Abstenção total Itinerária O rumo certo Aproximei de Deus Decepcionei o inferno Tô pronto pra guerra Tô pronto pra guerrear Fazer tudo diferente Pro meu pai se orgulhar Eu vou em busca de Jesus O real porto seguro Eu encontrei a chave Da prisão sem muro Nos meus braços Eu encontrei a chave Da prisão sem muro Jesus é a chave Da prisão sem muro Jesus é a chave Das cadeias Sem cadeados Jesus é a chave Das cadeias Sem muros Jesus é a chave Pra abrir as algemas Espirituais Da sua vida Eu quero estar Na sua casa Amor Senhor Todos os dias Da minha vida A Tua mesa Meu pai A Tua mesa Está saindo fora Que Deus abençoe A sua casa Que Deus abençoe A sua família E nunca se esqueça Que Jesus É a chave Das prisões Sem muros Deus abençoe E tamo junto Deus abençoe Obrigado.